E galera, tô com elas fãs de Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer aqui para vocês, beleza, a troca de bilhetes por disquetes aqui no bunker, isso mesmo, né galera? E para você que tá com essa dúvida de como que faz, para liberar essa opção, beleza, fica até o final do vídeo aí para você não perder nenhuma informação, tá? Eu tava guardando aqui, ó, esse monte de cliques, um monte de plaquetas aqui no disquete, para a gente poder tá evoluindo juntos aí em vídeo, né galera? Nossa, mano, tá bagunçado aqui esse tipo, ó, bilhete vermelho, é, não é aconselhável trocar não, tá? É, eu tenho bastante bilhete verde e bastante bilhete amarelo lá na base, tá galera? Eu vou deixar aqui só 50 de cada, e conforme eu for evoluindo aí, é, o bunker, né, vai liberando mais aqui, a gente vai trazendo mais para cá, tá? Vou mostrar o print aqui para vocês, galera, deixa eu só subir aqui antes, e se possível também para fortalecer, galera, já deixa o likezão aí no vídeo, da hora, tá? Que ajuda demais, hein, na distribuição aí da plataforma, tá? É, vamos subir aqui, é, descer, né? Haha, subir, vamos descer aqui no bunker, eu vou colocar a tela aqui agora para vocês, galera, para mostrar a quantidade aí, é, cadê? Eu acho que tá mostrando aqui a tela, né? Beleza, ó, eu tirei aqui, então, é, essa é a quantidade, tá? 144 bilhetes, é, amarelos, 575 bilhetes verdes, né, galera? E 115 bilhetes vermelhos, tá? 575 bilhetes verdes aí, vai dropar o disquete, se você colocar, aí é 144 vermelho e, é, amarelo, né? E 115 vermelho, essa é a quantidade que vai dropar aí o disquete para você, tá? É, vamos colocar aqui, então, vamos voltar aqui, galera, do bunker aí e vamos fazer a troca, agora vamos ver quanto que vai vir, hein? Que legal, hein, galera? E isso daqui é o Jordan, tá? Se ele não tiver disponível aqui para você no bunker, não se preocupe, tá? É bem simples, você vai fazer as missões aqui no caminho do sobrevivente, beleza, galera? É, vai ter uma missão, tá? Que vai te trazer aqui para o bunker, você vai fazer as missões do bunker e tudo mais, e vai liberar este carinha aqui depois, tá? E quando você fizer o protocolo ativado, galera, quando você ativar o protocolo ativado, é, quer dizer, nossa, ativar o protocolo ativado Quando você fizer o protocolo ativado, ele vai aparecer aqui também, beleza, galera? Quando você liberar aí o protocolo, ele já aparece, vai lá, tá? Limp o bunker normal, faz o caminho do sobrevivente, se ele não aparecer, ativa o protocolo, tá? Limp um pouquinho e ele vai aparecer aqui embaixo Pra não lembrar que tem que ter o especialista também, tá? Especialista vai ter as missões aí do caminho do sobrevivente, beleza? Agora vamos adicionar aqui, galera, olha aí a quantidade, o tanto de bilhete aí, tá? É... Beleza, já foi um bilhete aí Pra galera que não gostou de início dessa troca aqui, fala Ah, vou entregar um monte de bilhetes aí pra kefir, tá? E o tal e tudo mais, né? Vou fazer isso não Galera, só que é o seguinte, mano Bilhete verde, bilhete amarelo Principalmente o amarelo, além de dropar muito ponto, tá, galera? Tô no level 9 aí, ó, até se compensa isso aqui, tá? Além de dropar muito pontos aqui, ó Tá? A gente pega muito invasão, beleza, galera? A gente pega muito, é... Desses itens aqui em invasão, tá? Ó, caraca doidera Vamos lá, ó 50 100 150 Tá vendo? Jogou 150, já evoluiu, tava um pouquinho mais ali, ó Tá? Modificação Que essa modificação não é bom Silenciador improvisado Já vou jogar pra cá já Não quero essa coisa aqui não Beleza? Vamos pegar mais bilhetes aqui embaixo, galera Tá? Bem legal mesmo aí, hein? Tá? Vamos pegar também as plaquinhas do disquete Vamos ver quantos disquetes a gente vai conseguir E a gente vai lá abrir um disquete Isso mesmo, tá? Fica aí até o final pra você ver Vai pegar o... Tomara que venha o disquete normal, tá, galera? Que eu não quero colocar lá o disquete, não Pra desefectar, tá? Já quero tá mostrando aí pra vocês Eu deixei 50 aqui piletes de cada Tem 300 piletes lá na minha base já Então tá tranquilo Beleza? Isso aqui eu vou colocar aqui, né, galera? Beleza? Disquetes aqui eu acho que é só isso só Ver se tem mais alguma coisinha aqui pra gente poder tá adicionando lá Não, né? Aí, ó Então pegamos tudo, liberou espaço aqui enorme, tá? Nessa sala do bunker aqui Nessa sala do bunker É pra eu trazer coisas pra cá Eu acho que eu trago aqui Opa! Entra outras coisas aí E outra! Se é novo no canal aí já se inscreva Pra você não perder toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, tá, galera? Pra você ficar por dentro de todas as novidades aí Ó, que coisa boa, né? Agora vamos aqui no disquete Vou adicionar aqui Aqui é esses itens aqui, mas, galera Ó Esses aqui eu não fiz a contagem desses, tá? Eu vou ver se eu faço a contagem É, mano, beleza? É... Era pra eu fazer... Deixa eu ver se a gente já pegou um disquete aqui Então tá logo no início, tá? Tá logo no início aí Vamos ver, ó Eu tô com 60 Esse daqui durou um pouquinho, né? Tô com 60 plaquetinhas dessa daqui, ó Vamos ver o caderno O caderno 30 cadernos, galera A gente tá com o nível bem assim 30 cadernos? Vamos ver aí, ó Tá 30 cadernos não evoluiu, tá? Vamos colocar aqui, então É... 7, né? 30 cadernos? 40 cadernos Não, vamos colocar mais 5 35 cadernos 35 nada Vamos colocar É... Mais 5 Então 40 caderninhos deste Galera Vai dropar um disquete Um pouquinho menos É, uns 30 É porque tava um pouquinho ali também Mas uns 38 caderninhos desse Vai, galera Arredondar nem uns 40 Pode estar com 30 Esse daqui, ó Ele não mostra a quantidade de pontos que dropa, né? Vamos ver Vamos jogar 30, galera Ó, jogou 30 Nada, né? Agora, 52 52 Cadernos, galera Ó, não veio 52 Então aqui É... 60 Desses aqui, tá, galera? 60 desse 40 desse daqui, tá? Beleza? É... Era pra ter até marcado O... 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 Tá? Tá? Mas vai ficar registrado no vídeo aí A fala, né? Beleza? É... Vamos adicionar aqui, então Mais um caderninho só Pra gente poder ver esse outro aqui, ó Foi? E agora vai? Beleza? Agora foi, garoto! Pegamos o lança-granadas Ele tá com 60 Vamos colocar aqui 60 Ó, então encheu metade, galera Metade De um pouquinho mais ali Então esse daqui Essa plaquetinha Vai ser em média aí De um 120 Beleza? Então tá 40, né? Esse daqui foi... É... Já até me perdi aqui 60 E esse daqui 120 Tá? Beleza? Pra poder tá droppando aí O disquete Agora vamos jogar todos aqui Beleza? Nos colocaram O tanto disquete Que a gente pegou hoje aqui Doideira Você tá ficando maluco? Caraca, doideira Quantos disquete a gente pegou? Acho que tem 4 lá embaixo, né? Bom, tá Procado Isso aqui foi tudo de invasão Mais 4 disquete aqui Foi tudo de invasão Invasão do bunker Invasão É... De... De players, né? Dos... Dos players Dos... Então tá aí Tá? Conseguimos 6 Só agora Vamos colocar aqui Um disquete aqui, ó Carregando os dados E vamos lá Ver se vai vir interessante Aí essa caixa Do disquete Né, cadê? Vamos lá Galera Apareceu aqui Tá? O evento Do disquete Então a gente conseguiu Aí no total De 10 disquetes Nesta troca de hoje Né, cadê? Beleza? Ah, vamos 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 aqui Pra pegar o disquete Então Tomara que não venha Um infectado Eu tenho até que testar Aqui, galera Posso tentar fazer Isso agora É... Se caso venha Um disquete infectado Né? Eita, nós Olha aí, ó Obrigadão Pelo apoio Tá, galera Gustavo Lopes Aí, ó Nossa, eu tô solucionando A impressão minha Acho que eu tô solucionando, né? Eita, nós Olha o pinheiro Beleza? Fortalece demais, galera O pessoal está ajudando Ajudando bastante O canal aí, tá? É a sensação do momento Beleza? Vamos ver Que tem mais um aqui Ó, o Fábio É o Fábio Marquiori Então, nós Mandou 30 reais É a sensação do momento É isso aí Obrigadão mesmo Pelo apoio Tá, galera? É... Toda vez que você Fizer um superchat Esse daí tem um live fix Aí na descrição Do vídeo Tá? Você pode estar Realizando Aí o... Qualquer valor Com a sua mensagem Tá? Pode estar mandando Essa mensagem aí Nossa, eu tô solucionando mesmo Que aí depois Você manda É... Eu coloco aí No vídeo, tá? Caraca É... Não viu boa não Não viu boa não Essa caixa, tá? Eu já ia... É que eu vejo os 2C4 Ali, né, cara? Você olha os 2C4 É batata A animação Vem na hora Né, cara? Porém É... Vem um... Nossa, uma Glock Uma Coat Tá? Viu 3 barras de aço Aí, legal 2C4 O... Aqui pode vir Bem interessante Tá, cara? Esse C4 Aqui ele pode vir Bem interessante Ele pode vir melhorzinho Ou não, né? Beleza? Então tamo aí É... Vou finalizando o vídeo Por aqui Agradeço muito Pela sua presença No canal Se assistiu até aqui Deixem o seu comentário No vídeo, tá? Não vai embora Com o likezão, não Deixem o seu likezão Aí também Pra fortalecer E verifique se você Tá inscrito No canal Botão vermelho aí, tá? Às vezes você só assiste O canal, tá? Acontece isso comigo mesmo Cara Eita nóis Eu tô solucionando forte, hein? Acontece isso comigo também Beleza, galera? Às vezes eu tô assistindo Eu assisto muito o canal Aí eu paro de receber Os vídeos desse canal Porque eu não... Aí eu, caramba Não tô inscrito Eu vou lá e me inscrevo Marca as notificações E recebe aí depois As notificações O YouTube Se você não é inscrito Depois ele para Enviar Pô, tá acompanhando? Se inscreve, mano Não manda mais não Beleza? Então obrigado pela presença E um grande abraço E fui!